Música Quem não quer ser uma princesa nem que seja por um dia? Parecer uma princesa, ter um vestido de princesa, ter uma maquilhagem a condizer. Quem não quer ser uma princesa nem que seja por um dia? Parecer uma princesa, ter um vestido de princesa, ter uma maquilhagem a condizer. Este fim de semana ganhamos uma nova duquesa, Meghan Markle E como seria de esperar, esta princesa não desiludiu Os vestidos eram perfeitos, as joias magníficas, o cabelo perfeitamente imperfeito e a maquilhagem como seria de prever Simples, minimalista, natural, a realçar a beleza natural da nova princesa Gostaria de uma maquilhagem assim? Quer preparar o seu grande dia para chegar a um look tão radiante e luminoso como o do de Meghan? Deixamos-lhe aqui 5 passos para chegar a esse objetivo Semanas antes do dia do casamento, adote uma rotina de beleza que passe por esfoliações regulares, aplicação de máscaras e serum-sampulas Converse com a sua pele, sinta as suas necessidades e tente ir ao encontro daquilo que ela mais lhe pede Pode ser hidratação, nutrição, luminosidade, excesso de oleosidade As máscaras podem ser usadas alternadamente se acumular mais do que uma necessidade Acompanhe estes cuidados específicos com muito sono e descanso possível, para reparação de qualquer vestígio de cansaço Não se esqueça de estender estes cuidados ao pescoço, colo e mãos, zonas também expostas e que não podem ser descuradas Na véspera ou no grande dia, opte por não introduzir nenhum produto novo, que não tenha testado, para evitar qualquer risco de reatividade da pele ou mesmo uma reação alérgica Não queremos isso Por isso, nessa altura deve-me apenas fazer uma esfoliação suave, eventualmente aplicar uma máscara específica de olhos para que não restem vestígios de qualquer olheira ou cansaço Se anteriormente se tiver dado bem com algum produto específico para a luminosidade, não hesite em aplicá-lo nesta fase A noiva deve brilhar o mais possível Já na fase da preparação da pele, no grande dia, é importante aplicar uma rotina de cuidado de rosto que inclua, depois da limpeza da pele, aplicação de serum, creme de olhos, creme hidratante ou outro Após esta rotina, inicie então a sua maquilhagem propriamente dita Não se esqueça de, paralelamente, caso seja a própria fazer a sua maquilhagem, de experimentar vários looks que aprecia até encontrar aquele em que se sente mais confortável e onde a sua beleza natural e o seu estilo sobressaiam com maior ênfase Para que a sua pele brilhe naturalmente e para que a maquilhagem dure todo dia, há que utilizar produtos específicos e não descurar nenhuma das etapas Um desses produtos estrela é o primer O primer não se sente na pele e não a sobrecarrega, sendo que permite várias coisas, fechar os poros, dar luminosidade, manter os produtos de maquilhagem por muito mais tempo Veja nas lojas aquele que vai ao encontro daquilo que pretende, mas com a certeza de que este produto vai fazer com que todos os produtos utilizados se agarrem mais ao nosso rosto e aí permaneçam por longas horas Para que tudo fique ainda mais perfeito, podemos utilizar também primer específico para olhos e para lábios, particularmente importante num dia longo, com muitos sorrisos, muitos beijinhos e, eventualmente, algumas lágrimas de felicidade Outro produto cuja escolha requer uma especial atenção e também com um papel muito importante na durabilidade da maquilhagem é a escolha da base Esta deve ser de acordo com o nosso tipo de pele e deve ter o máximo de durabilidade na nossa pele Se der atenção aos rótulos das bases, vai perceber que algumas dão uma garantia maior de durabilidade, como em tudo o que já dissemos, é sempre importante ter experimentado com antecedência Pode ainda utilizar um pó compacto ou solto para matificar a pele, o que concorre para a fixação da base Por último, neste capítulo de produtos que vão ajudar e muito na fixação da maquilhagem por longas horas, não se esqueça, no final de toda a maquilhagem, de aplicar um fichador de maquilhagem Encontros no mercado, em várias marcas e no geral, funcionam muito bem Voltando à inspiração que Megan nos deu, a maquilhagem da noiva deve ser natural, simples e minimalista Ao vermos as fotos da nova princesa, podemos perceber que os seus pontos de destaque foram os olhos, as sobrancelhas, as maçãs do rosto e os lábios A zona dos olhos pode requerer corretor de olheiras, mas não exagere neste tipo de produtos a não ser que necessite mesmo Os olhos devem ser maquilhados com sombra em tons naturais e quase imperceptíveis, nude, champanhe, pêssego, castanhos, com grande enfoque numas pestanas extensas e com grande volume Com aplicação de bastante máscara de pestanas, várias camadas, se conseguir Opte por uma máscara de pestanas à prova de água para garantir um resultado perfeito Caso considere a opção das pestanas falsas ou extensão de pestanas, privilegie um look natural e não exagerado, pois ficará mais próxima da imagem de uma verdadeira princesa As sobrancelhas devem estar arranjadas e retocadas Deve penteá-las e fechá-las com um produto próprio Se não se desalinharem darão um enquadramento perfeito aos olhos e isso terá um forte impacto em todo o seu look Confira no look de Megan As maçãs do rosto deverão ser embelezadas com um blues também num tom natural Se tiver dúvidas, pense na cor em que naturalmente cora e perceberá qual o tom adequado entre os tons rosados, coral ou pêssego Escolha também se prefere blues matte ou com brilho, sendo que um pouco de brilho nesta ocasião fica sempre bem No caso do blues ser matte, pode usar um pouco de iluminador Por último, os lábios deverão também ter um tom suave e natural, dentro dos tons que escolha para o blues Tenha em atenção a necessidade da durabilidade do batom e a necessidade de ser um batom que não transfira Com tantos beijinhos e sorrisos que vão acontecer nesse dia, é fundamental Ainda que queiramos todas ser como a noiva Megan, eu quero, é muito importante que neste dia especial e sempre Respeite a sua identidade, os seus traços naturais, as suas especificidades A maquilhagem não deve alterar nada do seu rosto, mas sim enaltecer o que tem de melhor e disfarçar algum aspecto menos positivo Deixe vir ao de cima aquilo que melhor a define O tom da sua pele, as suas sardas, as suas sobrancelhas marcantes, os seus lábios carnudos, ou qualquer outra coisa Aposte no seu embelezamento mas mantenha-se fiel à sua essência e àquilo em que acredita Maquilhe-se e viva o dia intensamente e vai ver que o seu sorriso e olhar vão ficar registados nas fotos E não ficarão longe da felicidade espelhada pela noiva que inspirou este texto